Parabéns ao Fortaleza, cada vez maior no cenário do futebol brasileiro e com grandes ambições. Vem aí Libertadores da América, quinta-feira estreia na Arena Castelão contra o Colo-Colo do Chile e você vai ver na ESPN Brasil. Parabéns ao Fortaleza, dando o exemplo de que com boa gestão e seriedade no trabalho pode-se atingir objetivos muito grandes. Parabéns ao presidente Marcelo Paes, a todos o Fortaleza, a festa do bicampeão. E nós ficamos por aqui. Obrigado a toda a nossa equipe. E com essa imagem a gente vai embora já com saudades da Copa do Nordeste. Valeu turma! ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. E com essa imagem a gente vai embora já com saudades da Copa do Nordeste. E com essa imagem a gente vai embora já com saudades da Copa do Nordeste. E com essa imagem a gente vai embora já com saudades da Copa do Nordeste. E com essa imagem a gente vai embora já com saudades da Copa do Nordeste. Obrigado.